Uma coisa nada a ver com nada, eu tô aqui agoniado pra falar Túlio, já disseram que tu parece o Gustavo Lima? Ah, para com isso! Sério! Eu tô aqui agoniadinha, primeiro o sotaque, né? Primeiro o sotaque, tá aqui, eu tô agoniadinha pra... Eu digo, caraca, mano, é o Gustavo Lima, gente! Não pode fazer um reels, um corte desse episódio aqui que você falou Sabe por quê? Porque senão o Gustavo Lima nem dorme Falar que ele parece comigo É, minha concorrência tá brava, tá doido? Tô brincando, não, já comentaram Eu me acho, eu adoro quando o pessoal fala isso Aquela bem assim, não é pra dizer que isso é bonito, não É só que parece mesmo Mas o Túlio, ele tem um cuidado com a imagem dele Sério, eu conheço o Túlio tem um ano já E eu nunca vi ele sentar assim Sempre no... Exato Até jogando bola, é impressionante Na verdade ele falou, olha, não precisa ir tão arrumado, não Eu falei, tá bom, Paulo, eu vou do jeito que eu tiver no dia Só que hoje eu falei, hoje eu acho que eu vou como eu jogo bola, de terno Que isso, hein? Gostou, não sei o que eu gostei Joga bola, joga, joga Tá se achando Não, quase, né? Jogava, tá bom Quando a gente joga junto, não tem como Mas só um parênteses nesse comentário que você fez A minha esposa, ela fica assim, ela... É, até que parece, podia parecer a conta bancária, né? Do Gustavo Lima, por gentileza Isso é verdade A gente tava... Eu tava no aeroporto de Guarulhos E eu entrei... Fui... Peguei um cartãozinho black lá Consegui entrar numa... Numa sala VIP E ela tava vazia E tinha uma moça limpando, ela olhou assim E eu tava de chapéu Não sei por que eu tava de chapéu Eu tava de terno Do nada Eu tava de terno E tinha... Tinha necessitado a casa de um amigo Chapéu ou companheiro? Chapéu mesmo Aí um amigo me deu um chapéu da empresa dele Eu falei, eu quero chapéu, me dá um chapéu, gostei E é um chapéu assim, meio que parecido com o que o Gustavo Lima usa Só que é um chapéu marrom, né? Aquele preto que ele usa, né? Mas era um marrom E eu pus, botei o terno E eu tava de botina Que eu... Que eu... Que eu adoro botar um terno E meter uma botina Estiloso E estava trajado dessa forma Voltando pra Miami, de Goiânia Estava em São Paulo Fazendo conexão Entrei na sala A moça olhou, ficou assustada Ela olhou assim Você não é aquele cantor? Eu falei, sua Ela... Nossa, minha filha te adora A gente pode tirar uma foto? Eu falei, pode Ela tirou uma selfie Você acredita? Marcou? Não, ela não marcou Eu fiquei sem graça Porque ela não falou qual cantor E eu falei, não vou falar qual Porque senão eu vou É, sou eu mesmo Ela tirou, achou Ela achou uma graça Aí eu voltei e falei Pra minha esposa Ela falou, não é possível Eu falei, pois é Aconteceu